Oi, gente! Último vídeo do ano de 2019, que eu ia trazer pro ano novo também, né? Porque a gente quer ficar linda, quer começar o ano com tudo. Vou trazer uma inspiração pra vocês aqui de maquiagem linda, mas que seja fácil também pras meninas iniciantes aí no mundo da maquiagem que querem aprender uma make nova. Vou fazer o cabelo junto com vocês também, vou fazer um penteado. E eu separei um look também maravilhoso pra vocês se inspirarem, tá? Se vocês gostam de vídeo assim, não esquece de deixar o like e de me contar aqui nos comentários quais os vídeos vocês querem ver em 2020 aqui no canal. Me contem mesmo, eu tô sempre de olho nos comentários de vocês e eu quero saber o que vocês estão querendo aí em 2020 pra eu juntar com as minhas ideias aqui também. Bora lá! Eu já tô aqui, né, de cara limpa, passei só um hidratante. O meu cabelo, eu revitalizei ele. Inclusive, o vídeo dessa revitalização tá lá no meu Instagram. Se você ainda não segue, me segue por lá porque eu posto vários tutoriais. Fiquem de olho lá no meu IGTV. E a gente vai começar pela maquiagem. Eu tô afim de fazer uma maquiagem mais em tom de laranja, coral e uma maquiagem bem glow. Eu tô tipo com uma inspiração assim de verão, sabe? Uma coisa meio fresh, meio praia. Quem vê até pensa que eu vou passar o meu réveillon na praia, né? Mas é só porque eu tô com essa ideia mesmo. E eu vou fazer a pele no final. Eu vou fazer diferente. Geralmente, eu gosto de começar fazendo a pele e depois o olho, mas hoje eu vou fazer o olho primeiro. Se eu quero fazer uma pele mais estruturada, que fala? Não. Uma pele mais trabalhada, assim, com alguns detalhes e tal. Então eu vou deixar pro final. Eu vou pegar a minha paleta da Juliana Louise. Eu tenho as maquiagens dela. Essa sombra aqui eu ainda não usei, que é uma sombra laranjinha. É um marrom meio que puxado por um laranja. Como as sombras são muito pigmentadas e eu já apliquei um hidratante, assim, eu não vou aplicar corretivo nem nada, porque eu sinto que a sombra já pigmenta bem, sabe? Então eu vou começar aqui, ó, com um pincelzinho de esfumar e vou esfumando essa sombra laranjinha aqui no côncavo e vou aplicar na pálpebra móvel também. Dessa vez eu não vou fazer um esfumado de gatinho, assim. Eu vou fazer um esfumado mais redondinho mesmo, sabe? Um segredo pro esfumado é quanto mais você estiver chegando perto da sobrancelha, mais leve a mão fica pra você criar um degradê. Então aqui, ó, eu vou indo com a mão bem levinha pra ficar mais sutil. Eu não sou a melhor no esfumado. Tem gente que faz, assim, que fica aquele degradê perfeito, mas dá pro gasto. É uma diquinha aí que ajuda. Aí eu já vou pegar essa sombra aqui mais clara e vou aplicar, rente aqui a sobrancelha, esfumando aqui também pra ir fazendo parte desse degradê. Sobrancelha a gente vai corrigir depois. Volto com um pincelzinho aqui pra esfumar, espalhar bem. Eu quero uma sombra mais laranja e mais brilhosa pra colocar aqui na pálpebra móvel. Só que eu não tinha exatamente o tom que eu queria. Então eu vou pegar essa paleta aqui da Ruby Rose e essa outra aqui, ó. Vou misturar essa sombra aqui, ó, laranja, com essa sombra aqui, ó, que é um tom de cobre. No vídeo não dá pra ver muito bem os tons, mas acho que a hora que colocar na pálpebra aqui vai ficar legal. Ó, ficou um tom de laranja bem glow, assim, bem sutil. E venho esfumando as bordas aqui com aquele pincelzinho de esfumar. Pronto, depois eu vou fazer um detalhe aqui nos olhos, mas eu vou deixar pra depois que eu terminar a pele. Eu vou aplicar esse primer aqui, que eu gosto bastante, da Missha, Missha, não sei como é que fala. Ele tem um glow, assim, no fundo. Eu vejo que ele ajuda a fazer com que a maquiagem dure, sabe? Agora vamos pra base. Vou usar a base da Lancome Tint Idolê Ultra Wear, que vocês sabem que eu amo. Foi a minha base aí favorita do ano, então a gente tinha que encerrar o ano usando ela, né? E aí eu vou espalhando primeiro com esse pincel língua de gato aqui, ó, só pra me ajudar aqui a não borrar os olhos, sabe? Puxo aqui pra baixo, pra gente não sair com aquela máscara nas fotos, né? Aqui não é pra fazer aquele traço reto, assim, sabe? Dá uma espalhadinha, assim, mas eu quero que fique esse negócio mais esfumado, mais redondinho, assim mesmo. Nada muito gatinho. A pele ainda tá meio marcada do pincel, mas daqui a pouco vai suavizar isso daí, tá? Agora eu vou vir com o corretivo. Também vou usar esse corretivo aqui, que foi o meu favorito do ano. Aplicar aqui, ó, na região das olheiras. Vou usar ele pra dar uma iluminada aqui embaixo, ó, aqui e aqui. Pus bem pouquinho, porque ele rende demais. Aí vou vir espalhando com a esponjinha. Aqui depois eu vou dar uma esfumada novamente, assim, nas bordas. Agora eu vou vir com esse iluminador líquido, aplicando aqui, ó, pra dar um diferencial, né, na maquiagem. Pra dar um glow a mais. Eu não costumo usar muito iluminador líquido, assim, mas eu acho bem bonito. Então hoje vamos dar essa diferenciada aí, né? Vou espalhando com os dedos. Agora eu vou vir com o pó e vou selando essa maquiagem. Principalmente aqui, ó, na área dos olhos. Agora eu vou espalhando em todo o rosto. Aqui eu tô usando um pó translúcido, né? Vai só matificar a pele, deixar tudo bem selado. Aí agora eu volto com aquele pincelzinho que eu tava esfumando. Bem pouquinho, assim, da sombra. E vou só fazendo o acabamento aqui, ó. Dou uma esfumada, assim. Agora eu vou pegar essa sombra líquida maravilhosa da Jujuba. Cara, ela make up. Coloquei um pouquinho aqui na minha mão. E vou aplicando aqui com o pincel, bem no cantinho do olho, sabe? Só aquele tchan. E vou puxando mais aqui, ó, pra baixo. Dou uma esfumadinha aqui pra cima também. Agora, enfim, vamos corrigir as sobrancelhas. Vou corrigir com sombra mesmo. Lembrando que tem vídeo aqui no canal dando dicas de como fazer e corrigir a sua sobrancelha em casa. Então, depois que você assistir esse vídeo, corre e procure esse vídeo aqui no canal que tem muita dica legal. Vou pegando uma máscara em color e vou aplicando assim pra dar um efeito mais natural. Aproveito pra dar só uma penteadinha aqui nos cílios. Eu tô com extensão, então não vou passar máscara, nem colocar cílios postiços, nem nada. Vou aplicando aquela primeira sombra laranja que a gente usou lá no início, aqui, ó, abaixo da linha d'água. De forma bem sutil, bem leve. Pro contorno do rosto, eu vou usar um duo que eu tenho aqui da Rino Day. Vou usar esse tom aqui de marrom mais quente. Vou pegar esse bronzer aqui da Becca Bright pra Arela e vou usar aqui como um blush. E aí, pra iluminar, eu vou misturar essas duas sombras brilhantes da paleta da Jujuba, né? Eu comentei com vocês no vídeo que eu testei as maquiagens dela que eu acho que dá pra usar como iluminador. E eu acho que vai ficar bem bonito. Deixa eu ver aqui. Dá super certo, gente. Antes de aplicar o batom, vou pegar aqui o spray fixador e vou aplicar em todo o rosto. E o batom é o seguinte. Eu queria fazer um efeito lip tint, mas não vermelhinho. Vou fazer nos tons mais laranja mesmo. Eu acho que vai combinar com essa maquiagem. Vou pegar esse batom aqui da Renata Mais. Hot? É isso o nome? Não sei se é isso. É um vermelho bem aberto que eu vou começar aplicando ele. Quando aplica pouquinho, ele fica um tom meio alaranjado. E um pouco desse batom laranja aqui da NYX. Ele é líquido mate, então eu vou aplicar aqui um pouquinho e espalhando com os dedos. E aí, pra dar o arremate final aqui nos lábios, eu vou vir com esse gloss da Juliana Louise, cor Oasis. Olha que lindo que ficou, gente. Agora, bora arrumar o cabelo. Então, gente, o cabelo aqui já tá pronto, né? Assim, finalizado, sequei, desencolhi ele. Já coloquei também o look pra depois a gente não estragar o penteado na hora de vestir o look, né? Depois eu vou colocar os acessórios pra finalizar. O que eu pensei, assim, na minha cabeça? Eu pensei de fazer um cabelo estilo praia, assim, onda de praia. Eu fiquei pensando em alguma coisa nesse estilo. Mas vamos ver se vai dar certo. Eu vou começar prendendo uma parte do meu cabelo, fazendo tipo um topete aqui, ó. Vou prendendo aqui com grampos, deixando uma franjinha solta aqui, ó. E aí, agora, eu vou vir com o modelador térmico pra dar esse efeito diferente aí. Se você não gosta de usar modelador térmico ou você preferir usar o cabelo natural, fica lindo também. Você pode usar um óleo reparador pra dar um brilho, fazer dedo liso em algumas mechas se você quiser. Mas eu vou usar o modelador pra dar esse efeito diferente. Eu tô com outro modelador aqui que é um pouco mais grosso que esse. Eu vou ver se eu uso em algumas mechas pra dar um efeito mais diferente também. Eu postei um vídeo aqui também de penteados de fim de ano. Nesse vídeo, eu dei várias dicas também de acessórios, de penteados mais presos. Tem várias ideias muito legais também. Vocês podem se inspirar. Assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês podem correr e assistir esse outro também que tem várias ideias bem legais. E aí, eu vou fazendo em outras mechas aqui do cabelo também. Não vou fazer no cabelo todo, claro, mas só em algumas mechas mesmo pra dar um efeito diferente. Aqui, ó, ainda tá com esse efeito bem artificial, mas depois eu vou passar a mão, sabe? Mas enquanto isso, a gente só vai fazendo e depois a gente vai ajeitando. Vou pegar esse outro modelador, ó, que eu tenho aqui e vou tentar usar ele em algumas mechas. Ele é mais largo. Não sei se vai dar certo. Vou testar aqui. Se não der, a gente cancela e vai pro outro mesmo. Então, gente, eu acho que esse aqui distorou muito do que é o meu cabelo natural, sabe? Acho que ele tá muito aberto. Esse aqui não é idêntico, né? O meu cabelo natural, o cacho natural, ele é sim um pouco mais aberto que o meu, mas eu acho que dá um efeito mais legal. O outro tava muito largo. Agora eu vou passando assim a mão pra tirar um pouco o efeito artificial. Nossa, gente, eu tô gostando muito, de verdade. Agora, pra fazer um acabamento aqui, eu vou vir com a gelatina e vou só puxar aqui, ó, um baby hair bem de leve só pra dar um acabamento aqui nessa lateral. Agora, eu vou colocar acessórios, sapatos, finalizar tudo por aqui e mostrar o resultado final pra vocês. E tcharam! Olha só, gente, eu escolhi esse look que é da loja Look Inside. Eu fiquei simplesmente apaixonada por ele. Ele tem uma qualidade incrível, tom off-white e as listras tem um tom, tipo, meio dourado, rose gold, sabe? Eu amei o modelo, não fica nada transparente, tem um caimento muito bonito. E aí, pra complementar, eu escolhi essa clutch dourada, né, assim, metalizada, dourada. Eu achei que deu super certo com o look. Tem como tirar a alça dela também, ela é bem bonita, serve pra várias ocasiões festivas, assim. Então, já vi que vou usar ela bastante. Ah, gente, eu vou deixar o link de todas as peças aqui na descrição. Nos pés, eu coloquei essa sandália beige, salto grosso. O salto dela não é tão alto, então fica super confortável. E eu gosto do sapato nude porque ele dá uma alongada também, né? E escolhi esses acessórios, essa pulseira e esse colar pra dar um tchan, né? Então, agora me conta aqui nos comentários o que mais te inspirou. Se foi o look, se foi o penteado, se foi a maquiagem. E eu desejo a vocês um feliz ano novo, que 2020 seja um ano incrível pra nós. Que Deus nos abençoe. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até ano que vem. Tchau! Tchau!